hoje tô aqui com o neko falei cara e aí beleza salve salve aqui é o neko é galera tô aí também com o Tavinho falei cara aí galera beleza que o Tavinho primeira vez no canal do Dio não primeira não que eu já apareci no vlog lá quer ver aqui em casa né então eu tô com o Paulo e também falei aqui é o Paulo já tá lá no patrão acelerado ó galera eu vou esse eu porque é eu iniciei uma nova série no primeiro episódio só que agora eu tô com o Steam original então tem que eu mandei o mapa aqui agora para ficar muito mais top a série agora né tô tá ganhando um pouco então bora começar aqui então né a gente vai juntar aí mil euros para a gente comprar mais dois trator pra ficar mais top a série bora lá então já pega o celular o leco já que você gosta de correr pode ir correndo lá no fundo do ar oi vinho que ela me fez o seguinte é é é vamos vender tudo que tem isso aí eu tô bom aí 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 próximo Episódio né Beleza então Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Encher a carreta aqui Pode encher Pode encher Pronto tá bom já Pode encher aí já Aí pronto É nem não né que é aqui ó Deixa eu te levar É pra cá ó É isso aqui Vai reto Depois vira direto E vai na fé Estranho Aqui pra mim tá normal Pra mim mesmo Pra mim também Ô Dila Vem cá pra você mostrar Uma surpresa que tem aqui Vem cá pra você mostrar Uma surpresa que tem Pera aqui ó Prantação de Aqui é onde a gente Cuida dos animais Aqui é o que é Vaca Ô Otavinho que a gente vai colher Esse trem aqui ó Trigo É isso Trigo Ó a gente Tem o local da garagem Aqui também Ô Otavinho pode vir aqui Por favor pra mim passar aqui na água Vai fechando os portão aí Fechar Tá Tá Eu vou cobrar aquela Aquele negócio lá da água Onde você quer que abre Tá com o controle aí Ô Dila Tô Controle Aperta Aperta aí Apertei no contropal E não é estranho aqui não Não tá colhendo nada aqui não Não é isso aí não Renato Eu tô aqui em cima Aqui ó É o de trás Por que que o Otavinho falou pra mim Que era isso aqui Que era isso aqui Não foi eu não Não foi eu não O Otavinho falou É aqui Renato Eu falei tá Que é isso aqui mano Bem de boa Tô indo lá vender Onde tem como passar aqui Gente Tem o fresco Por que É a gente precisa comprar uma Aqui ó Renato Vai pra trás aqui ó Isso Onde que é a porteira estranha aqui Estranha aqui Pera aí Pera aí capidão Comei Ah Pra trás Pra trás aqui ó Meco Comida Não tem cerca aqui não Me tem a frente Aí Aí ó Esse aqui ó Eu não tô conseguindo jogar Na moral Ah tá Pera aí Tem uma pequena passagem aqui ó Eu vou fazer errado Vamos lá então Vamos Vamos Armar aqui Certinho É Então aqui ó Vem com a Odila Aqui ó Aqui onde você alimenta as vacas É bom deixar palha né Pra não fazer Ô Odila Vai subir Não assusta não Vai subir é Aí beleza Aqui aonde você Tipo quando você compra os porquinhos Eles ficam aqui ó Tá aguentos assim aqui Fica as vacas e É um galo aqui ó Ó Imóvel d'água Minha placa de vinho tá cravada nos 60 fps Meu filho Mas é minha placa de vinho tá cravada nos 60 fps Cadê o seu? Eu também O PC é o PC não É a internet que tá laugada A internet de alguém que tá Tendo mais pra lavar Pra lavar né É A caixa né Pra lavar Que? Quanto mil 10 mil Bora lá? É Olha só que da hora Só mais 40 mil Aí ó É Beleza É incept é O sêpo de madeira aqui, vamo lá ver Ei, ô Dilo, ô Dilo, vamo ver Beleza, vamo lá, vamo ver o sêpo de madeira Dilo, o Renato tá chamando a gente aí em cima, vamo lá Vamo lá Eu sou região, meu nego Paraná aí, eu sou região O sêpo de madeira Não, é no Rio Grande do Sul Ah é? É lá da terra do Fabinho, lá o negócio da madeira Não, a mesma cidade não, Gugu O sêpo de madeira Ah é? Vizinho, vizinho Cadê o sêpo de madeira? O de madeira Olha lá embaixo, velho, não tem onde eu subi Nossa, caraca, velho, ó Cadê, onde é que tá? Calma aí, Eduardo Ó, tá trabalhando aqui, velho Deixa eu ver, deixa eu subir esse vídeo Olha a minha barba no ponto Nossa, desculpa Aqui é bugado, ó, tem nem como subir, não tem, ó Cê passa pela madeira aqui Não, tá do sêpo de madeira Tempo de madeira Tempo de madeira Tempo de madeira É isso aí Deixa aí pra reduzir o tempo aí Nossa, cara, que lag monstruoso O que é? Mano, tá um lag aqui Que o trator, o trator vai pra 10 10,50 10,50 10,50 O host não tá aguentando não, viu Vai pegar fogo Não, aprende pro motorista como é que você deriva uma coletadeira Aprende aqui como é que você fica em cima do teu coletadeiro É isso aí? Isso aí? Ah, isso aí é pra tirar no... Beleza, galera Galera, a gente vai... Vai colher esse trigo aí, ó Dinheiro pra comprar mais dois trator, né Pra ajudar aí na plantação aí, nessas coisas Então, até daqui um pouco Vou dar um corte aqui O lag tá aqui consumindo, sabe Beleza Beleza, galera, eu volto Nossa, agora tu teve Rapaz, aqui tá o lag gostou Tá, o lag É, rapaz Pô, moleque Rapaz, diabos Rapaz, o trator tá parecendo aquela... Aquelas mal de parque, mano Não anda O meu trator... O meu trator... Velocim... Olha, o motorista mais bom que é coletadeira, viu O meu trator... Ele tá... De giro Quer dizer, ele tá cortado de giro Galera, a gente comprou aí... Mais um trator pra... Pra cá E essa... Essa... Plantadeira aí, né, galera Só que essa plantadeira aqui, galera É uma vantagem dela Ela é o dobro do tamanho daquela que a gente tinha E ela... Se você não precisa gradear pra plantar Você pode plantar em cima do que você já colheu É plantio direto Na verdade a palavra... Seria plantio direto Plantio direto Não, mas eu tô explicando... Se eu tenho que falar, ela vai falar assim... Ah, é. Essa daqui... É... É plantio direto Aí eu falo... Nossa, o meu... A propriedadeira é só o cano É diretão, sério Eu tô explicando... Só o cano, né? Só o cano, né? O meu trator tá quase fundindo o motor, tá peidando, até a roda, até o carretel, ele tá de soco, você é louco, o moleque tá me consumindo totalmente O vídeo pode chamar, qual que vai ser o nome dessa série aqui? Não, é vida real, segundo episódio né? Então vai ser vida real, o rei dos reggae, o rei dos reggae, eu já fiz o primeiro, já fiz o primeiro episódio, esse aqui é o segundo O Neco, tem um campo que não é nosso, eu não consigo plantar, eu não consigo plantar porque o campo não é nosso E eu não sei, eu sei que eu tô furtando alguma coisa de alguém Nada já que eu queria descervado Tá aqui na fazenda, vamos lá ver com o Dill lá o que que nós vai fazer, manda o Dill aí, vamos lá então Na verdade a gente vai ter que terminar esse aqui, falta muito aí o Neco, porque eu não tô enxergando muito bem aqui O Dill, vende a pancadeira, essa daqui ó, falta, vende essa pancadeira antiga nossa aqui ó Beleza Aí galera, cheguei aqui Vai desabastar seu Neco também pra ajudar já E aí Dill Vai lá dessa vez ó Tá melhor Aí Dill, agora você tem dinheiro aí ó Aí ó, bora Vai lá Dill, pega o trator aí pô Pega o trator e vai lá, oi Não, aonde? Viver lá, é? É, oi Vamos lá Dill, eu vou cortar a pancadeira aqui no galpão, eu vou lá com você Beleza Beleza, vamos com a polícia aqui O Dill tá pedindo pra você atropelar Ele pode que foi atropelado em mim Até que tá rendendo os bastantes aqui ó É, só que tu tá roubando uma plantação, não sei nem de quem Moleque, coelho É, eu sem terra Eu sem terra Eu sem terra, todo mundo sem terra, tá sabendo O que que te acha, p***? Sem terra, sem terra Você não pode avisar? Agora o homem vai com 38 pra matar o filho Eu avisei Agora já foi, agora vou comer o resto Vou largar a marquinha, tô lamentado Ô negr, não vou levar o negócio aqui não, doido? Mariquê? Agora pôr o... Coisa aqui ó O trigo Que? O trigo, pôr o trigo na... Na carreta aí Pôr o trigo na carreta, né? Pôr o trigo na carreta, né? Ahhhh O Dill é gosta de pôr o trigo na carreta Você que me ensinou? O melhor da carreta que é do Silo, né? É. Ou foi o Paulo que me ensinou e você fazia isso? Ah, nem bem, rapaz. Eu não ensino não. Eu aprendo. O Paulo tá ensinador, né? Olha isso, eu aprendi, né? Tô pegando... Tô pegando... Que bem bonitinho aqui, ó. É... Rrasqueira elétrica. Churrasqueira elétrica. Churrasqueira elétrica. Não pega fogo, os dois viram uma bomba na terra e você bota no mundo. Rrasqueira elétrica. É. Tô legal, hein? É, ó. Tô só do lado aqui, só acompanhando. Aí, agora... Tipo, é... É, você quer saber, Dio? Na hora que esse vizinho vim aqui pegar essa plantação, o Renato vai ter que assumir a culpa. Que foi eu. É. Fala, galera. Galera, a gente vai subir pra fazer um vídeo. O... O... Opaigou, você tá na frente. O que tem que tirar a culpa que ele vem. E eu... De uma coisa... Quando... O povo chegar... É isso aí, galera. Vamos acabar isso aqui, ó. Acabar essa colheita aqui. Pra gente vender aí. Pra gente ver se a gente compra os equipamentos. Vamos comprar a venda aí, ó. Vou tá dando uma passadinha aí pra ver como é que tá o serviço dos caras aí, olha Renato do céu, o dono desse terreno aqui vai te matar, eu já tô prevendo já É, essa culpa aí vai pro dia que é o dono teu fazer, não tem nada a ver com isso não O que tem mais pra fazer aqui além disso? Ah tem que plantar esse terreno aqui ó Esse que nós tá colhendo agora Mas esse ai não é nosso aí, como é que vai plantar? Ixi, é verdade, nós roubou o terreno do homem, ixi, nós tá morto hein A sorte que o Daniel estava viajando, muito bem, ainda bem, mas quando ele chegar aqui, que Deus do céu, você se prepara, o bicho vai pegar água, é foda, e fodeu, tem que ver o lugar que eu estou indo para lá, agora quem faz, opa, é, tem que ser patrão na zona que nem, aí ó, a gente está devendo bastante já para o banco, e ainda tem que pegar todo o dinheiro que ganhou e dar para o dono da, eu não, quando eu cheguei na fazenda, o patrão falou, pode colher os terrenos, eu falei, vou colher os terrenos, eu me empolguei, entrei colhendo até o turnizinho, não teve dinheiro, como eu sou um filho, um homem bem trabalhador, sabe, eu já entrei, entrei, entrei lascando tudo aqui, já, ele já ia colher, ele já ia colher o terreno lá do Japão lá, para você ter noção, tem que voltar para trás, eu já estava colhendo até grama ali já, com o negócio, não sabe, né, como é que é, o senhor Paulo aí, opa, Paulo, opa, Paulo, beleza, eu te amo, professor profissional, o senhor Paulo aí, e aí, rapaz, é isso, você vem aqui, rapaz, é... meu que é? rapaz, rapaz, é... eu sei... é... Ou seja, ficou no prejú, tudo que ganhou vai embora. Não, não ficou no prejú por quê? Porque nós gastamos dinheiro com diesel da máquina. Não, na verdade, assim, eu acho que ele devia pagar pra nós, porque a gente já fez um trampo pra eles, realmente. Mas a gente deu a colheita pra ele, né? Mas só quem não pediu, aí já não encaixa. Olha, mas pega a meio, pega a meio, pega a meio que ele tem, ó. Olha, mas que tipo de pessoa compra um terreno colado numa fazenda sem cerca? Eu não entendi isso. Otavinho, eu acho que tem cerca fazendo assim, quer ver, deixa eu ver aqui. Não, aqui, é pra ter uma cerca aqui pra separar, ó. Deixa eu ver aqui, é, deveria ter, irmão? Então, meio estranho. Aqui tem, ó. Pode ser, ó. E como, e como o dia, que é da pouco tempo e eu não conheço aqui, porque eu era da outra fazenda dele, eu não sabia o que que era. Otavinho, o terreno número 8 é nosso. Que o dia lá avançar o tempo e deixar o procedimento das plantas, sabe? É, ele coisa. Ele cresce na escola. Isso aqui é o que, isso aqui é, isso aqui é milho? Não, é canola. Eu vi, eu vi o pau com potinho aí, com pangueira aí, viu? É, como ele achou o trem aqui, o trem da Regina. Não, mas ele tava tirando óleo pra tocar na lata, não sei. Tá barulho aqui, hein? Vai perder o que não sei o que aqui. Ô, Neco, eu sou profista. Aperta. Acha a noite. É só você seguir reto. Não sei. Eu vou descarregar aqui. Ah! Vai na principal. Ah, achei aqui. Ah, isso aqui. Vamos ir no terreno agora. Ô, Neco, ainda não tá crescido. Dio, eu tenho que aumentar o tempo. Não, nós vamos descarregar ali, mas nós guardar equipamento aí. Ô, Dio, tem jeito que o... Nossa, acho que vai ser de pra de amanhã, hein? Ih, aí, aí. O Neco se fudeu. O Neco se fudeu. O bicho vai pegar, rapaz. Passa aí, passa aí. Passa aí. Passa, só, só. Fecha o... Eu não sei, porque eu nunca vi ele. Se é legal, se é difícil. Mas você que já foi o vizinho dele na faculdade da passada... Eu atropelei o Galo de Sunrock. Esse galinho mortal, passou de baixo da máquina e não morreu. É lógico, aí. A máquina... Nossa, mãe. Ainda pegou e... Pega a máquina aqui, Neco. Aqui, ó. Eu tô chegando aí. Eu tô chegando aí na loja. Aqui, ó, Neco. Agora aqui, ó. Vem aqui. Eu tenho que descarregar, meu filho. Ah, é verdade. Eu esqueci. Foi bom. Tô chegando aqui na loja. Que eu vim a pé. Tem que guiar o Dil aqui. Porque ele não sabe onde é que é a fazenda, coitado. Não, sei, eu sei. Eu tô... Tem que encontrar um lugar pra vender o grão. Que dificuldade pra chegar na fazenda. Um fazendeiro, dono, não sabe onde é que é. Ô, tenta... O Zé, aqui, ó. Tem uns tomatinhos, as cenouras, uns repolhos. Ah, pai do céu. O dono dessa fazenda é louco, bicho. O cara planta maconha nos vasos na porta de entrada. Loucura. É doido, bicho. Olha aí. Ô, Paulo, vem. O tiozinho. Eu não sabia, não. O tiozinho é igual de fumar um beck, hein. Ô, Daniela. Cuidado, filho. Dio, eu não sabia, né? Fumo de peão, sabe? Eu não sabia desse lado de seu, aí, não. É, cê é louco, filho. No fundo, não. Então, por que parte disso, cê é um fumo de peão, ó, de peão, amigo. Aquele fumo, aquele cinto de rosto, quer dizer, de corda. Ô, Neko, lembra... Aqui, ó, trator, aqui, ó. Aqui, ó, trator, pô. Ô, Neko, lembra do Bob Mar... Ai, pegou a corda do Bob Mar trouxe aqui. É, rapaz. Pegou. Bob Mar. Ô, Deus. Perdeu. É, deixa eu fazer o seguinte. Peraí aqui, mano, hein. Peraí pelo caminho errado. Cadê os caras... Tô dando a volta. Bom, é... É isso aí, galera. A gente vai... Vai estar encerrando esse vídeo por aqui, ó. É... Com a presença aí do Tavinho, do... Do Paulo Sérgio... Tamo junto. Tamo junto. Tudo aí, ó. Eu ia falar um palavrão aqui, mas nem vou falar. Que isso não vai dar ruim. É... Julio, eu acho que... Julio, eu acho que... Julio, eu não sei o nome. Dila. É Dila. Dila, Dila. Com a presença do Dila aqui também. Vocês que gostou do vídeo até aqui, já... Vamos soltando aquele likezão maroto aí pra série continuar, continuar com vocês aí, ó. A gente vai estar pensando em mais séries aí, ó. Prazer... Mais conteúdo... Para o canal aí, com mais séries legais pra vocês aí, ó. Com esse mapa aqui, a gente vai estar com... Eita, prela. Julgou tudo. É, mas... Lembrando que vai estar no meu canal também. Tudo. Vai estar saindo no canal do Dila, no canal do Paulo Sérgio, eu acho. Não, o meu não vai não. Não, no dele também não. É... No canal do Tavinho também vai estar saindo. O meu vai... O meu vai sair uma série lá. Se quiser ver a visão dele aí, ó. Só dá aquela passada lá. E é isso aí. Quer deixar algum recado aí, galera? Tá vindo? É só isso. Like, maroto e galera, vai ter um... Vai ter uma série também nesse mapa lá no meu canal aí. Então vamos que vamos. Dila? Todo mundo vai estar lá. Deixa um recado? Dila? Ih, morreu. Vai deixar um recado. Olha o canal aí, né? Mal do certo? Esse galera falou que eu tava um boneco do Nato. O do outro, opa! Relaxa, velho. Eu falo o método do Tavinho, do Dila. Se a gente for também, dá um like e compartilha. Tá. E aí, se eu tá aqui no seguinte, porque eu estudo estar meio desigado. Finalmente, três horas falou, eu fui. É isso aí, galera. Deixa o like, frisão, maroto. Se você que não é inscrito no canal, aí se inscreva. E é nóis. Família Necopley, estamos juntos aí, galera. Valeu! Aô, xixê! Tchau! Cachoro é nóis que tá Sei que não é tarde E muito cedo pra parar Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vem cedo E valeu por compartilhar E valeu por compartilhar E valeu por compartilhar E valeu por compartilhar